Então a gente, hoje no momento a Spine Shiver, a gente tem um show totalmente com músicas nossas, mas a gente também tem um show híbrido, dependendo do lugar que a gente toca, então pra conseguir abranger toda a galera. Então quando a gente vai num bar, geralmente a gente faz mais esse show híbrido, então traz clássicos do rock, claro, o que faz sentido com o nosso som também, então a gente tenta dar uma ambiência com os clássicos e colocar nossas músicas no meio ali, pra também mostrar nosso trabalho. Mas na Paulista não, na Paulista a gente tá 100% focado em mostrar o nosso trabalho, fazer a nossa divulgação, então toda a galera que chega, como é um espaço cultural muito grande, então a galera tá passando ali, você vê de tudo, então a ideia é mais ou menos essa, de chegar, tocar o nosso som e...